Estamos aqui no Parque Intervales, onde vamos fazer uma trilha de 20 quilômetros passando pela Gruta da Água Luminosa e a Caverna da Paiva, que tem 1,5 quilômetros. Então, essa trilha vai ser bem difícil, porque vai ser com água, vai ter água até o joelho, até a cintura mais ou menos. E ao todo são 20 quilômetros e eu estou aqui bem rápido para ir tomar o café da manhã. Lembrando que aqui é o distrito de Ribeirão Grande, o ponto de partida. E aí você pode ver que tem várias casinhas, vários sítios para chegar aqui. Não é tão fácil, tem que pegar uma estrada bem off-road. Eu imagino que se estiver chovendo, não vai dar para vir aqui. Ainda bem que não estava chovendo, só que agora está meio chuviscando, apesar que ainda é bem cedo. Está meio que sereno misturado. Vamos lá, vamos lá na casinha tomar o café da manhã. Vamos ver que opções que tem. Bora! Vamos aqui, estamos aqui, tipo uma pousada para tomar o café da manhã. E aí tem várias opções, tem suco de marco já, aveia, banana, maçã, tem melão. Esse pãozinho também é gostoso, ele é meio úmido. E aqui o básico, presunto, queijo, manteiga e uns bolos. Vamos dar uma olhada aqui, nessas casas aqui, que aqui é o distrito, município de Ribeirão Grande. E olha aí que beleza, olha um belíssimo passarinho comendo a bananinha. Olha, e ele nem se assusta. Só que você acompanha o passarinho comendo no detalhe. Agora sim, oficialmente entrando no Parque Estadual Intervales. Aqui é o centro de visitantes, onde você vai pagar ingresso e também pegar o capacete. Porque como são várias cavernas, tem que ter aquele capacete e colocar uma lanterna para fazer a exploração dentro das cavernas, que são bem escuras. Olha aí, aí vai aqui no posto de apoio. E o que que tem essa placa aqui? Vamos ver. Você conhece a cadeira de trilha? Olha que legal. Você pode usar aí a cadeirinha para fazer a trilha. Mas eu vou fazer andando mesmo. E eu não sei se esse vídeo vai ser um vídeo só. Todas as atrações, vai ser três vídeos, dois vídeos. Vamos ver. Ao decorrer da trilha, conforme o tempo que demorar, pode ser dividido aí em duas ou três partes desse vídeo. Bora! E olha aí, tem algumas regras a seguir para fazer as cavernas. Cavernas, uso obrigatório de lanterna, camisa com manga, sapato fechado e calça comprida. Olha que você está na caverna aí e vem uma cobra. Olha aqui o centro de visitantes, tem um mini-museu. Vamos ver. Olha aí quantos fósseis de patas de animais. Parece a de um tatu. Isso aqui. Não sei que bicho que esse aqui com esse chifre. Mas daria um bom enfeite em casa. Aqui algumas sementes. Olha aí. E um tatu inteiro aqui. Algumas serpentes. Aí tem cascavel. Essa aqui, ó. Olha as serpentes venenosas, hein? Olha aqui. Que bonita. Essa belíssima coleção de borboletas. Olha aí. E aqui algumas coisas explicativas. Deve ter algum videozinho quando vai um grupo grande. É um museu bem bonitinho aí. Com fósseis de alguns espécimes da região. E aqui essa casa tem os equipamentos. Olha aí. Já os capacetes separados para o grupo. É. Tem vários pendurados aí. E a van deixou a gente aqui no ponto de partida. Rumo à caverna dos Paivas. Rica a biodiversidade, né? Então aqui vocês encontram desde onça pintada, onça parda, macaco, planta. E assim por diante. A gente não quer encontrar, mas a gente sabe que existe. Mas a gente não tem onça, mas é bacana saber, né? Eu quero achar onça sim, pô. Ela sempre vem para conversar com o último na fila. Pode ver aí que o guia está com uma machete. Porque essa trilha é no meio da Mata Atlântica. E quando chove, começa a vir planta no meio. Então ele tem que cortar para abrir caminho, ó. Olha aí. Quando chove, fica tudo molhado. Pacãozinho de 20 anos. 20 anos já que é usado. Esse grupo aqui, eu fiz com a agência Trilhas e Viagens. Então um grupo aí de 11 pessoas, mas no máximo 15. Olha aí. E a trilha já começa bem off-road, hein? Já vai ser lama, vai ser água. É uma anta. É uma pegada de anta. Olha aí. É uma pegada de uma anta, tem vários animais. Uma anta adulta chega a 250 quilos. A anta, ela é um animal perigoso ou não? Não. Ela só se torna agressiva, no caso, para defender o filhote só. O caso contrário... Ah, tá. Só se chegar perto do filhote. Isso, exatamente. E a única forma de defesa dela é cabeçada. Vixe. Muita gente diz que uma anta se tornando agressiva, ela é mais perigosa que qualquer outro animal, assim. Ela é muito, muito agressiva mesmo. Então é tipo o hipopótamo, que é o animal que mais mata na África, que se você ficar entre ele e o filhote, já era. Ah, é perigoso. E aqui tem muita cobra, cascavel, coral? Cascavel aqui na região nossa não tem. Tem de capão bonito para frente. Aqui a gente tem mais é jararaca, né? Jararaca. Jararacosuro, pú. Cobra coral, caninana. Olha aí. Cobra picó, cobra d'água. A coral aí é a mais perigosa do Brasil, tem aqui. E ainda mais esse clima chegando o verão quente e úmido, aí vai ter mais ainda, né? Então... A cobra coral, ela é uma coisa que você não vê com tanta frequência. Normalmente ela fica mais embaixo da serra fileira, né? Ela não fica sobre as folhas muitas vezes, ela fica sempre pela parte de baixo. Ah, embaixo das folhas. Aí o pessoal pisar sem querer um montinho de folha aí. É, normalmente ela fica muito se alimentando, né? Do que ela encontra embaixo da serra fileira, tá? Ah, aham. Deixa eu dar um metro e vinte, um metro e trinta de comprimento, uma grande assim. Não passa disso aqui. Caramba! Cobra coral é cobra coral, né? É. Essa aí é, se ela picar, são poucos minutos que tem para tomar o soro. Então nessa região é 180 espécies de cobra que tem aqui. 180, 200 espécies. E 7 de felinos, né? 7 espécies de felinos. Qual que é? Eu vou começar na escala maior. Onça pintada, onça parda, jaguatirica, gato do mato, maracajá, que é um pouco menor, o gato murisco e o tigrinos, que é o menorzinho. O tigrinos é uma oncinha desse tamanho. É uma oncinha pequenininha? Exatamente. Só que ela não é formada por pintas, ela é toda riscadinha. Então essas são as 7 espécies. E essa pequenininha vai ser muito difícil de achar, deve ser a risca para burro. Demais, demais, demais. Olha aí um sapo de chifre. Cuidado. Olha, 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 olha. Nossa, é diferente isso aí. O problema do sapo é se tiver xixi venenoso, né? A cor do sapo diz se ele é venenoso ou não. Nossa, gente, parece uma folha isso. Olha aí que bonita. Não ia ver que era um sapo. Não, que gracinha. É isso aí, não quero. Olha o tamanho desse sapinho de chifre. Outra cor já, tá vendo? Isso aqui é um filhotinho. Não, ó. Bem pequenininho, ó. Bem marronzinho, né? Esse aí já é diferente. A gente encontra três colorações diferentes. Coitado, pra pisar nele é fácil. É facinho, tem que deixar ele... Tem que tomar cuidado com... Esse sapinho não faz mal. Mas se você colocar repelente na mão, alguma coisa, pode até matar o sapo. Você pode envenenar o próprio sapinho. Então, evita de pôr a mão nele. Chegamos aqui na bifurcação. E nós vamos seguir aqui, ó. No pari. Vai ser uma parte bem off-road, bem escorregadia. Vamos aí. Ladeira abaixo, bora. Olha aí. Vou explicar a técnica. Ele falou que tem que evitar de pisar na lama amarela ou verde. Que elas são super escorregadias. Então, tem que, a todo custo, desviar desse tipo de lama quando pisar. Isso aqui é a parte verde e amarela, né? Que escorrega. Mega escorregadio, ó. Mega muito. Olha aí. Sempre evitar pisar nisso aqui, ó. Parece um gelo mesmo, ó. Olha o tamanho desse caramujo. Vai ficar mais que um pau. Qual que é o nome dele? Megalomolinos? Megalomolinos. Não pode encostar aquele da minigite e doenças respiratórias. Mas ele é lindo, olha aí, hein. E nem jogue sal porque ele morre. Isso é verdade. Já dá ideia. É, já testei. Já testei. Eu tô dando conselho, mas eu já testei. Esse é um caramujo ou um caracol? É. Esse é um filhote ainda. Adulto, ele fica desse tamanho. Ele vai arrastando, pegando as impurezas da terra. Então, não encosta nele. Isso. Isso. E ele tem predador natural. Então, assim, por ser nativo endêmico de Mata Atlântica, ele tem, além de ele ter predador natural, normalmente ele coloca em média de 3 a 4 ovos por ciclo. Diferente do africano, que não tem predador natural e coloca em média de 50 a 100 ovos por ciclo. Quem que é o predador dele? Macaco prego come, gato do mato come. Macaco, gato do mato. O caramujão come, macaco tudo. E esse é um belo filé pro gatinho comer, hein. Olha. E se vê algum caramujo aí no chão, o caramujo vai se arrastando por todo o solo. Passa por bicho morto, passa por todo tipo de vírus. E ele é um dos maiores transmissões de doença pulmonar, o caramujo. Não encoste nele. Olha que beleza. Isso aqui não é uma palmeira. É uma samambaia. Essa é a maior espécie que tem de samambaia, então? Sim, é a maior espécie. Pode chegar a 15 metros. Essa aqui ainda é filhote. Olha aí que beleza. Pode mostrar, filmar. Que planta que é essa aí? Essa aí é samambaia. É, a própria samambaia e tá saindo uma meleca dela. Exatamente. Essa aqui é a proteção dela. Ah, é a seiva que saiu muito nova. É, é a seiva dela. E essa aqui é um bebê de samambaia. Olha, tá até enroladinho. Vai virar uma big samambaia. Essa aqui já tá morta, teoricamente. Eu vou mostrar pra você aqui como que é o desenho do tronco dela, que eu acho bem bonito. E ela morreu como? Porque cortava? Ela morreu porque caiu uma outra árvore em cima dela. Aí automaticamente ela morreu. Olha o desenho do dentro do tronco dela como é bonito, ó. Ó, bem bonito mesmo, hein? E isso aí é legal que... É o sádacos. Isso aí não tem dentro da caverna que tem umas aranhas com a perna comprida? É esse aí ou não? Não, isso aqui não. Isso aqui é uma outra espécie. Isso aqui você só encontra fora da caverna. O que você encontra dentro da caverna é uma outra espécie. Tem também o pilhão, só que o pilhão que tem lá é chamado serra com a de soma espelho. A gente vai mostrar pra vocês na caverna. Ele é um artrópode. Ele é um artrópode. Olha aí, essa figueira tem cerca de 200 anos. Embaixo o som do riacho que tá... Estamos descendo uma parte que vai ter água. E continuar aqui a tria, já andamos aí uns... 2, 3 quilômetros. Essa toada aqui, off-road, mas... Um nível intermediário de dificuldade. Só o problema de escorregar. Tem que tomar cuidado, mas o resto tá tranquilo. Por enquanto, idosos e crianças conseguiriam fazer essa tria. Vamos ver daqui a pouco. Ah, isso aí é naturalmente que tá isso aí. Matacão. Ah, e quando o animal vai fazer a caverna dele, ele limpa. Ele aproveita e fica embaixo. Então provavelmente algum bicho tá usando isso aqui. Algum felino tá usando que tá limpinho embaixo, ó. Ele tirou todas as folhas. Mas infelizmente esse bicho não tá aqui agora. Eu queria ver um felino hoje. Olha aí que perigo. Eu quase escorreguei duas vezes. Eu tive que me equilibrar. Numa dessas escorregando que eu ferrei com o meu ombro. Tem até o vídeo aí em cima. Que eu escorreguei lá na Ilha do Mel e machuquei aí o ligamento. E olha, mais à frente tem uma ponte. Olha, uma pontezinha e o viacho vai passando aqui. Ah, aqui ó. Uma pegada de viado. Se eles metem o chifre nas pessoas, eles fogem. Ah, eles fogem. Ah, eles são arisco, então. Olha aí, tem alguns viados aqui na floresta também. Realmente é um... É uma fauna riquíssima aqui na Mata Atlântica. E olha, nós entramos nessa bifurcação. E aí a Mata vai ficando mais fechada. Não é tão escorregadio. Aqui tá uma imersão total, hein. Até ficar até mais frio aqui. Essas árvores vão conservando aqui a temperatura. Só que você vê a trilha do Intervales no detalhe. Olha aí. Estamos subindo, ó. A gente tá em cima da caverna. A caverna tá aqui embaixo. A caverna dos Paivas. Daqui a pouco nós vamos ir aqui no subterrâneo e entrar nessa caverna que ela tem um quilômetro e meio de extensão. E aí sim vamos usar o capacete com a luz e ver como é que é lá. Já andamos aqui mais ou menos uns 4 quilômetros aí. E vamos seguindo até a entrada da caverna. Sempre muita atenção pra não escorregar e pra não pisar numa cobra. Agora, vamos descendo aqui. Esse trecho aqui quase escorreguei. E olha aí. Chegamos na entrada da caverna dos Paivas. Faz até um eco aí, ó. Olha aí que belíssima caverna, hein. A entrada é por aqui? Isso. Lindo. Aonde caiu, ó. Ah, tem até uma cordinha aí pra só entrar. Agora vai ser a hora de colocar o capacete e a lanterna. Olha a técnica pra colocar a lâmpada. Tem esse espino no capacete. Então você tem que pegar a faixa da lâmpada e colocar aqui embaixo. Aí ela não escapa. Senão ela escorrega aqui e sai. Olha aí. Já tô com a minha aqui. Não, porque eu levei uma. Olha aí. Guarda-me. Tem vários tipos de luz, ó. Vou usar essa aqui de balada na caverna. No próximo episódio, entraremos na caverna do Paiva para uma trilha muito claustrofóbica e tensa. Espero você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho